E em Prudente segue até domingo a terceira edição da Batatec, feira tecnológica da Batata Doce. A cidade é a maior produtora do estado. O potencial de produção da Batata Doce está aquecido e isso é demonstrado pela quantidade que foi colhida na última safra. Mais de 93.500 toneladas na região de Prudente, conforme dados do Instituto de Economia Agrícola. Esse volume é cultivado em mais de 4.400 hectares, segundo a Associação dos Produtores. Batata Doce é muito forte na nossa região. Muitas vezes o pessoal urbano praticamente não conhece a força que a Batata Doce tem na região. São todos os dias saindo vários caminhões de Batata Doce da nossa região que vão para todo o país, são exportadas. Na expansão dessa cadeia produtiva, a Batata Doce é protagonista dessa feira agropecuária realizada em Prudente. A terceira Batatec, evento que reúne produtores e empresas num encontro de estímulo ao desenvolvimento. Os produtores estão começando a ter um olhar diferenciado. Não é só ficar no campo. A gente tem que fazer toda a gestão da propriedade, mas a gente também tem que vir para fora da porteira para poder trabalhar essa parte de network com as outras empresas, com outros compradores, enfim. Com mais de 40 expositores e palestras técnicas, o produtor rural tem oportunidade de fechar negócios e ganhar conhecimento olhando para o futuro. A pesquisa realizada pela APTA traz melhoramento genético. Nós já temos seis cultivares registrados que atendem tanto para a mesa como para a indústria, materiais extremamente produtivos, com sabor agradável, com elevada produtividade, com excelente aspecto visual e que também atende a questão industrial. E também nós temos cinco materiais ornamentais que também estão registrados. Novas ferramentas foram apresentadas, essenciais para facilitar e melhorar o manejo no campo, como o triturador do tubérculo, que está sendo lançado na feira. O pessoal começou a ter essa procura de achar que a batata doce era ideal para a nutrição animal. Então a gente pegou e desenvolveu uma máquina para poder triturar e dar para o animal fazer essa alimentação. A Batatec também é voltada para a família. Além da exposição, cheia de curiosidades, há outras atrações para agradar quem visita o evento. A gastronomia, por exemplo, é uma delas. Você vai poder experimentar vários churros de batata doce, tem açaí com batata doce. Então, além de tudo, você ainda vai experimentar alguns itens inusitados e você vai adorar. E que tal tentar adivinhar o peso dessa que é gigante? Quem acerta, leva brinde. A Batatec é realizada até domingo em frente ao Centro Cultural Matarazzo com entrada gratuita. Hoje e sábado as atrações vão até às 10 da noite.